Chegamos aqui na casa do professor, o Jeffinho já tá tomando a água do professor, a giota. Max, aí doido pra... Não vou nem dizer. Vai caí, vai moidei, viu? Faz logo a propaganda. Quanto? Já não sei o preço. Cinco mil. Cinco mil. Quando tiver pronta. Só tá faltando a contraporta aqui dentro. Tá faltando só a contraporta. Olha os pneus, bem novinho, ó. Isso quando flagrante, não mostra não. Mas isso é besteira, pô. O importante é aqui em cima, né? Rolamento novo. Os pneus são o Denis Anderson. Quem é que gosta do Denis Anderson? Comente. Tudo zero aí, hein, família? Tudo zero, falta só botar... Vai, né? Cinco mil não, é mais barato. Vou deixar o contato de Robinho aí na descrição, pra quem quiser comprar e entrar em contato com ele. O meu agiota favorito. Robinho inventou um rolê doido hoje. É Bruno, na verdade. Bruno, mas não vem. Cadê ele? Cadê ele? Bruno disse, amanhã, duas horas da tarde, aí ele vem no meu privado e diz que só pode vir de cinco. Aí eu, esse homem tá doido, que esse homem marcou de duas. Comente se o Bruno tá doido. Mas a gente tá aqui, vamos já, já, já a gente sai. Vamos tentar fazer um street hoje, ver se sai alguma coisa. Se sair, saiu. Se não sair, tá gravando. Ó o pico aí, ó. Robinho quer dropar essa... Esse calçadão aí, ó. Aí, ô, se pô, cu alto. Comente, hein, se é alto. Será que sai? Max tá aí, já, na contenção. Você vai tentar aí, só de olho, ó. Pensando na trick. Pensando nela. Será que sai? O dedão do like já saiu, mano. Eu saí a trick. Olha, penso logo, desisto. O Zopeio, cem mil reais. Pra mandar as contas pra bem longe. Quer mais? Então se liga, que ainda tem muitos outros prêmios. O próximo Zopeio é domingo, dia 14. E ouvir aos prêmios. São cem mil reais. Ai, tem que ser assim pra frente. Tem que jogar lá na frente. Tá fácil. Suave, suave, suave. Vai, vai. Like, hein? Suave. Chama, dá o like aí que até valeu, viu? É, muito fácil. Passinho aí, ó. Max Castro aí, só na irmã. Uh! Rendeu, hein? Rendeu, hein? Rendeu, hein? Rendeu. De segunda, mentiroso. É, de Max foi de prima. Tá ligado que eu sou... Pô, o Max é um ator, bota. Deu. Que boas, rápido, bota. Uou. Deu. Pop, pop. Deu cigarro na boca. Hã? Meu Deus. Olha aí. Roda o barro, Roda o barro, Roda o barro. Ei, ei. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Dê, ô. É, ô, ô. Tô. Dê, ô, ô. Tá fácil, tá fácil. Agora sim. E aí, rapaziada? O Robinho tá endoidando aí, dropando aí, Robinho. Ei, ô. Galego manda. Galego aí manda. Cadê o Galego, bó? Eu conheci o Galego. Galego, eu nem andava, eu não mandava um bob de jep. Desse meu mano, não mandava. O Galego veio aqui, ó. Ô, homem, tem seu Galego, mano. Galego é monstro, Tobias é monstro, Robinho é monstro. Os caras são todos monstros. Os caras daqui, pô, quem parou, tá no princípio assim, ó. Ô, me cuide. Só no grau, bó. Eu. Não se adiantar que eu trabalhar. Vai, vai, vai. E aí, ô, pra suíte, bó. Entendeu? E aí, ô, pro raio. Drenal, muito carro, não é, meu irmão? Meu amigo, drenal, muito carro. Não diga ninguém, não. Como é, tem? E aí, bó, vacilei. Vai de novo, viu? Drenal não. Como é, se eu gravei errado? Ai, 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 eu sou só o cameraman. Você quer o profissional, meu amigo. Profissional. Tá errado isso aí, hein? Não é isso? Amigo, não confie em motos, meu amigo. Do nada eles vêm pra cima, chega bem rápido. Pro raio da BMX. É isso, bó, se não fosse os carros, tinha sido mais rápido. Tá faltando carros. É, mano. O bom dos carros é que dá dinheiro pra Tiago Faróis me patrocinar. Verdade, velho. Aí, o pázinho de farol aí, ó. Cada farolzinho desse é oitocentos reais. Fora os pneuzinhos, né? Aqui, olha. Novinho, meu amigo. Agora essa ali, essa... Se rastrar, o contrário. Fica com o mesmo. Comente se tá errado. Comente. Ah, agora, ó. Presta atenção. Olha aqui a areia. Cadê, velho? Ó, quando eu passar, se o rastro vai ficar errado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô passando pra frente, ó. O rastro tá errado? Bom, amigo, não importa o rastro. O rastro tá pra frente aqui, ó. Então, significa que o rastro tá certo, né? O rastro do pneu pode tá apontado pro lado, é errado. Mas o rastro que eu tô fazendo tá certo. Quem vê meu rastro vai saber que eu tô indo pra algum canto pra frente. O que importa é o material, ó, velho. Vai gastar do mesmo jeito, de frente ou de trás. E aí, vamos pra onde? Next pico? Tem um pico ali. Right now. É alto, hein? Eu tenho medo. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Ei, ô, senhor. Pega um de cada ou dentro desse? Pega um de eu e pago esse aqui, ó. Vai, bota esse aí, ó. Tá quente? Tá quente? Tá quente, bicho. X, presta atenção. Bike Brasil. Caralho. Come on. É bike, é rua, é street, é Max, é R de Robin. É óbvio. E eu? E o dedão do like, cuida? Vem no like pelo dedão do like. Mas não vai aparecer tantos anos depois. Não é não? Tá aparecendo no vídeo de ontem que eu gravei. De ontem não, né? De antes de ontem. Que vocês vão estar... Eu posto vídeo dia sim, dia não. Pra quem não sabe. Então, acompanha os vídeos desgraça. Acompanha, ativa o sininho pra não perder nenhum. Robin salvando o Max. E ele dá conta, ó. É pra dizer, ó. Foi tanto, mas do PIX. Ei, bó. Eu não vou mostrar não, mas foi baratinho. 20,98. A lei tá 15 reais, meu amigo. Tá com uma miséria. Comenta do lado aqui, 15 reais. Comenta se não é roubo. É três, é três ali. Com o mesmo valor, o cara compra três. Tá ruim. Só não gosta muito, mas não toma. Não gosta, mas... Oxi, é derramando, diabo é isso. Derramando um monstro, destruindo. Patrocina nóis, monstro. Vamos pro próximo pico agora. Só nós mesmo, só com quem não quer nada. Chega já lá. E aí, ôlce. Comentem-se e sai. A corrente aguenta agora. Só não vê se essa corrente é boa mesmo. É. O Max não tem histórico de que torar corrente. o caixão. Chegou aí o... Valeu, valeu. Valeu, mas ele vai outro porque... Chegou o cão miúdo aqui, hein, família. O cão miúdo acabou de chegar. O cão miúdo é estriteiro. Comenta em si. É? Ua, cachorro! Esse foi o melhor, esse foi o melhor. Feios! Feio, você vai sair porque você é feio, mano. Tá rindo de quê, Otário? Tu também é feio. Todos nós somos feios, mano. Ô, mente, você é feio nos Ejecutivos. Uou, agora foi o melhor, hein? Ô, mente, você tá carregando. Tá chuva? Conhece. Tá duro. Esse chão é ruim, esse chão? Não, o chão não é o chão não, é o chão ruim mesmo. É, não, o chão que é ruim. Quando o cara é bom, o cara manda em qualquer canto. É, não, é o chão que é ruim, vocês sabem, mano. E aí? Ô, eu não quero ir mais, não, tá? Veja aí como é que tá e você diz, ó. Olha, vocês comentem aí se valeu, se não valeu ou não valeu. Eu tô bem, não. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Olha aí, olha aí. Manda-se embora pros picos. Tá gravando? Tá desapareceu aí, ó. Ei, manda um bar aqui, manda um bar aqui, rapidão. Manda um bar aqui pro vídeo aí no canal. Vamos, mente, se ele vai mandar o bar. Pegue, pegue. Descendo. Ah! Ei, ô, se endoidou. Vem cá, vem cá. Fica em pé aí, galera. Ó, amigo, o tamanho do carro. Ei, ô, o seu posto é... Tá ligado, dois testos. Dois testos que tu vai dar. É a metade da metade, mano. Armaria, ó. Obrigado aí por fazer conteúdo aí no meu canal. É claro. Comenta aí se Itálise tem que voltar a andar. Ei, Itálise andava mais que eu, viu? Mandava whip, pá, mandava tudo. Truque e drive, mano. Truque e drive. Eu só não parei. Se ele não tem respirar, tava mandando tudo. Durte e... Estrito tudo essa praga. Vai clip no chão. Esse boy é doido. Vai puxando o grau aí, homem. Vai-se embora no grau pra eu gravar. Eu já gravei um grau hoje. Agora é o segundo. Vai que ele cai, né? Aí a gente vai rir. Esse boy é grauzeiro, hein? Ó a bike, ó a moto, quer dizer. Eita, polícia. Puxa, puxa. Vai, vai. Agora é a hora. Agora é a hora, velho. Ah, mas isso aí não prende ninguém, não. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, a minha paga aí, não, gente. Se empenar meu aro, Thiago não dá outro não. Lá vem. Mandando o carro. Mandar litro. Está sem estabilização. Foi pegar impulso pra fazer a manobra? Foi? Foi. Vai dar um trique agora. comente se Manoel tá chegando agora o Galego não desamarrou nem a bike esse covarde vem de moto vem de moto pelo amor de Deus vacilou você é um merda comente, o Galego é um merda, é guerra, é guerra brincando, comente não, comente se quiser comentar, comente Manoelito aí chegou o Jair do PT junto com o Jeffinho chega aí, chega aí aí que é o homem e aí meu parça e aí bó, esse é o que, o eu tô aqui só auxiliando, segura é minha bateria bó o bó chegou agora também foi o bó e aí vai mandar a boa todo mundo já mandou, falta você fala isso aí, mas por trás eu vou errar aquele boceta Manoel de sonda com quem vai pra miliciana tu não vai pra miliciana tu vai, tu vai, tu vai vai comer merda vai pra casa vai pro cabore apaga a mensagem dele, apague sou censurado se o cara é a favor de Lula é a favor da censura, né não comente aí, eu brincando quem é petista pode seguir meu canal eu aceito todos olha o corrimão aí que o Galego quer pegar double tire, olha o tamanho meu amigo olha o Galego vai dar um double tire vai encaixar de grade ali no meio do corrimão do caminhão ali é mesmo, é mesmo aí puxar de grade o Galego em cima da bike ele passa por baixo desse corrimão aí e por baixo do caminhão é, do caminhão eu ia dizer do caminhão desse do corrimão o caminhão sujou o rolê esse caminhão aí no meio olha o menino esse caminhão tá no meio é a mesma segurança que tá ali, olha ele tá olhando pra tua nada, nada é porque ele achou que era uma criança na moto a gente tem um double tire ele vai chegar aqui vai falar nas antigas andava de bike também é mesmo, né olha o menino se ele vai falar isso e aí, ô só a Pop 100 sabe mais beijão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Quebrada de quem? Quebrada de Jojo. Chama, Jojo. Cadê você, Jojo? Como é que a gente vai subir isso hoje? Chegamos aqui na Siciliana, já secamos uma coca. Manoel, Jefinho. Tobias patrocinado. A gente não precisa nem chegar aqui, ele já tava a pizza pronta. Não, não, diga aí, vai. Digam, diga aí, não. Como é que você já tava pronta? A gente já comeu, é guerra comendo não, tamo esperando a pizza ainda. Manoel, agora o refri a gente tomou, viu? Patrocina nóis, coca-cola. Ao contrário, olha. Alô, diabo, boy, deixa quieto. Robinho que gosta. Já chega na minha filha pra lá. Daniel vem, Daniel vem? Entrega a minha filha, entrega o corpo mesmo. Se o Daniel não vem, nem dislike, pode massacrar ele no dislike. É a vida, né? Triste fim. Ele de apartamento é assim, ó. Pizza com, como é o nome disso? Azeite. Menino de rua, menino de rua. Menino de rua aqui, ó. Ceboso. Deu-se. Oi, Bruno, se tu entra aí na pizza. Cuida, Bruno. Pizza de coentro pra você. Cuida, tá pago. Manoel salvou. Dá like, escreve, comenta e compartilha. Vai um vídeo mais o dólar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Comenta. Se esse vídeo ficou bom. Será que ficou? Não sei. Quem for editar tem que saber se ficou bom. O jefinho salvou, boy. Qual é o termo, irmão?